Quem duvida eu tatuar o peito e fazer uma homenagem à tropa do C? Quem duvida? Quem duvida? Porque a gente tá num nível, rapaziada. Mas é um nível que olha o que aconteceu. Vocês vão achar que é meme, vocês vão achar que é mentira e pá. Mas, rapaziada, um fã nosso, olha o que ele lançou. O cara lançou o C na cabeça, mano. Fala assim, mano, eu sou muito cilfé, assisto todas as suas lives, é uma live de fundo. Eu falo assim, ah, vou lançar o C na cabeça e pá. Sou fã do Tasco, da tropa do C. É um ídolo. É um ídolo.